Minhas amigas, meus amigos do Maranhão, não foi fácil governar no meio da crise, mas eu tenho a consciência tranquila de quem trabalhou muito e deu prioridade ao que mais importa para você e para a sua família. Mais escolas, mais hospitais, mais segurança. Avançamos muito, mas perfeito só Deus. Por isso, seu voto vai escolher mais do que um governador, vai escolhendo um destino. Encerramos um ciclo de 50 anos de poder de um único grupo. E o nosso governo é apenas o primeiro capítulo dessa longa história. Eu acredito no Maranhão e sei que você acredita também. As riquezas da nossa terra podem levar prosperidade e justiça para todo mundo. Juntos, eu tenho certeza, seguiremos em frente. O Maranhão é sim de todos nós. É Flávio Dino 65.